Faros Faros, na Fernando Falcão, número 1154, na Moca, continua em promoção, Shopping, atenção você que tem um pezinho um pouco a mais, um manequim até 52, a Faros, atenção você que está assistindo, a Faros tem até manequim 52 na maioria das copas, né? Tem, PNG. PNG. E GG. Midi, domingo até terça, promoção, das nove da manhã até as seis da tarde. Confira agora comigo, vem cá, vem cá. Midi, como está você? Eu. Com joinha, esta super bermuda, vai fazer por quanto? Mil cruzeiros. Volta, pinta, volta. Quanto? Mil cruzeiros. Mil cruzeiros, mil cruzeiros, mil cruzeiros, só mil cruzeiros cada bermuda dessa. Aqui, conjuntos femininos, veja só, que tecido que é? É javanesa. Javanesa, tem até 52, esse aqui não? Esse não. Até 48? Até o 48. Até o 48, por quanto? Esse dá 3 mil cruzeiros. 3 mil cruzeiros, esse aqui também é até 48? 3 mil cruzeiros. 3 mil cruzeiros até 48? Javanesa. Esse daqui com detalhe na gola, que é o mesmo detalhe que tem na pantalona. É de viscose. Viscose. Esse dá 5 mil. 5 mil cruzeiros. Agora dá uma olhada, que tecido que é esse aqui? Javanesa. Com enchimento de ombro, até que número? Até o GG. Até o GG, corresponde aos 52 mais ou menos? Isso, é pantalona. Pantalona e mais a blusa. 5 mil. 5 mil o conjunto? Isso. Olha só, 5 mil esse aqui também? Isso. 5 mil até os 52, super barato. Vem cá. Esses conjuntos em meia malha, por quanto? Tá, é... Vai, vai. 1.700. 1.700 até 52, olha só. Tem pescador, de saia calça. Tem P, M e G. E GG também. Que equivale até os 52. Atenção você que tem um corpinho um pouquinho maior, até os 52, venha na Faros conferir. E aqui os conjuntos de moletom, por quanto? 2.700. 2.700 eu compro. Seu pardo também. Masculino e feminino, masculino e feminino. Até o GG. Repete o preço. 2.700. Então você sabe, se você é daquelas pessoas que não pode chegar na madrugada e comer um biscoito de chocolate, venha na Faros Convá, nesses domingos aos 9 e 18, até terça-feira. Tá bom? Eu posso com ele. Você pode. 3.500. 3.500. 3.500. 3.500. 3.500. 3.500. 4.500. 6.500.